Começaram hoje os atendimentos no centro de testagem para dengue em Varginha. Uma pessoa morreu e mais de 500 pessoas testaram positivo para a doença na cidade nas últimas semanas. O centro para os testes fica na Policlínica do bairro Santana. A prefeitura anunciou a novidade ontem numa coletiva. A coletiva aconteceu na prefeitura de Varginha nesta quarta-feira com a presença do prefeito Verde Lúcio Melo e do secretário de saúde, doutor Adriano Nogueira Bueno. Eles explicaram que a criação desse centro foi por causa do aumento de casos. O objetivo também é de desafogar a UPA. O novo centro começou a funcionar hoje e o horário de funcionamento vai das 7 da manhã até as 9 da noite. Vamos ver um trecho da entrevista. Balança aí. Na Policlínica do Santana nós teremos um centro de atendimento especificamente para dengue. Mas as demais unidades também terão profissionais para atender a população. Mas em especial a Policlínica do Santana. Horário, doutor Adriano? A Policlínica do Santana é de 7 às 21 horas. Lá serão feitos os testes para dengue e para as pessoas que tiverem sintomas. As outras Policlínicas são só atendimento de suporte. Lembrando que o centro especial de atendimento a dengue na Policlínica do Santana também fará os testes que são feitos hoje no Hospital Bom Pastor e na UPA. Então o nosso objetivo com essa central de atendimento de dengue na Policlínica do Santana é desafogar o nosso atendimento tanto da UPA quanto do Hospital Bom Pastor. Porque na Policlínica do Santana também serão feitos os testes para dengue das pessoas sintomáticas. Nós tivemos até agora 1.708 pessoas que fizeram um teste de dengue. Dessas 1.708 pessoas, 586 foram positivos. Nós estamos com 6 pessoas internadas hoje nos nossos hospitais para tratamento de dengue. Atenção, população de Varginha. O prefeito ainda falou sobre os bairros que têm registrado mais casos na cidade, como Santana, Sion e Centenário. Ele reforçou o papel de toda a população no combate à doença. Como evitar os focos de dengue, entulhos, limpeza dos ambientes? Vamos ver, balança aí. Santana, Sion, Senhora das Graças, Centenário, o pessoal tem que colaborar conosco lá, porque o maior foco que está apresentando aí pela vigilância sanitária, a população também tem que nos ajudar. Nós estamos fazendo a nossa parte, a população tem que fazer a parte dela também. Limpeza nos quintais, não deixar acumular água, enfim. Teve um sintoma, ao invés de ir na UPA, vai na unidade básica de saúde para a gente dar uma aliviada no sistema. Então, a população que está, que com certeza vai nos assistir ou está nos assistindo, tem que fazer a parte também. Nós estamos fazendo a nossa, a população tem que mexer aí, fazer as limpezas necessárias, abrir as portas para os nossos profissionais fazerem a visita. É isso que nós queremos, é uma parceria, poder público, imprensa e população. Aí sim nós vamos conseguir vencer esse desafio. Olha, falou muito bem o prefeito ali. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão em casa aí. É isso mesmo, atenda o profissional que vai lá para poder fazer a visita, para ver se tem algum foco de dengue na sua casa. E outra coisa, limpa a sua caixa d'água, a sua piscina, mantém a sua piscina limpa, porque não adianta nada a prefeitura fazer a parte dela. Não adianta nada o seu vizinho fazer a parte dele se você não fizer a sua parte. Então, assim, se você tem pneu jogado aí no quintal, tem lugar sujo aí, você tem, como é que chama o negócio de pôr plantinha mesmo? Chaxim, né? Chaxim não é cheio d'água, né? Chaxim chama. Então não adianta, aqueles pratos assim para pôr planta em cima, cheio de água. Não, põe areia. Então, gente, tem que tomar cuidado. E vou falar outra coisa para vocês, viu? Vou ser sincero com vocês mesmo. Porque tem muita gente porca também, tem muita gente com o quintal anarquia, uma bagunçada, uma sujeirada. Então, vamos acordar para a vida aí. Vocês vão deixar um mosquitinho desse tamanho acabar com a vida da pessoa? Ao final da coletiva, o secretário de saúde orientou também sobre os sintomas da doença. Vamos ver, balança aí. As pessoas tiverem sintomas relacionados a dengue, como dor no corpo, fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, dor no olho, ela deve procurar o centro de atendimento da dengue, tá? Nós estamos instalando agora na Policlínica do Santana, para atendimento de toda a população. Sábado, domingo e feriado, todos os dias vai estar funcionando nesse período agora, justamente para poder intensificar nosso atendimento à população com sintomas de dengue. Muito bem, muito bem, isso mesmo, gente. Olha, o seguinte, o prefeito também reforçou o trabalho que está sendo feito pela prefeitura no combate ao mosquito e pediu novamente ajuda e compreensão da população. Ele também comentou sobre a morte que tivemos no município. Vamos ver, balança aí. Nós estamos fazendo um trabalho de limpeza nas ruas, nas cidades, fazendo campanha para que a população entenda que é um momento difícil, né? Que é um momento que a dengue todo ano, nesse período, ela vem mesmo. Já pedimos, já imploramos à população que nos ajude. Por outro lado, estamos fazendo a nossa parte também. Como eu disse aqui, contratamos mais profissionais. Enfim, toda quarta-feira faz o mutirão da limpeza com caminhões da prefeitura para a gente fazer isso. Esse trabalho preventivo vem sendo feito constantemente e vai ser ainda mais acentuado nesse final, se Deus quiser, desse período sazonal. Agora, o mais importante de dizer aqui é que em 1.500 casos, nós tivemos 30% praticamente desse número, que constatou positivo. Mas, graças a Deus, tudo foi feito um atendimento imediato, tanto na UPA quanto no Hospital Regional, no Bom Pastor, e a coisa caminhou bem. Tanto é que tivemos, embora tivemos um óbito, obviamente gostaríamos de estar dizendo aqui que não tivemos nenhum. Isso seria a palavra melhor que eu diria aqui. Mas estamos caminhando, as vacinas estão também trabalhando, não só por causa da dengue, mas outras doenças, que nesse momento é importante fazer a vacinação. E tenho certeza aí que mais esse posto que nós instalamos agora, que começa a funcionar amanhã, que vai atender exclusivamente o paciente que tiver sintoma de dengue. Lá, como foi dito pelo secretário aqui, além de ter a consulta médica, vai ter também o exame que vai ser feito na hora ali, com medicamentos de imediato, eu acho que isso aí vai ajudar muito para a gente reduzir os números e, consequentemente, não ter aí o dessabor de estar anunciando o óbito. Isso que nós não queremos.